Vereador Gil Oliveira, tem a palavra. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite. Boa noite, vereadora Vera. Boa noite, presidente. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham de forma online. Nesse momento, quero partilhar também do momento do vereador Antônio Carlos Júnior e parabenizar os ciclistas da nossa cidade. Eu, como comerciante do ramo de bicicleta, conheço vários ciclistas, tem várias equipes de pedal, eu mesmo já fui um ciclista, hoje estou meio parado, mas eu sei da importância que tem para o comércio local, todos os ciclistas aí, mandar um abraço especial aí para o pescoço, meu amigo, para o Jefferson e Rosana, que são ciclistas aqui do bairro Rio do Ouro. Muito contente pela passagem do dia de vocês aí. E queria também falar, presidente, sobre o dia da comemoração da Polícia Militar, que será amanhã, quero mandar um abraço para minha irmã, que é policial militar, que carrega essa difícil missão aí, e também muito, que é muito produtiva, de trabalho e que traz segurança para toda a nossa cidade. Um abraço, Sandra. E também eu queria aproveitar o momento, o Kinkas aí, que fez homenagem ao Walter Lee, lá de São Sebastião. Eu tenho a felicidade de mandar um parabéns para ele, para a esposa Keterine, ao qual eu tive o prazer de estudar com a esposa dele, de ser padrinho de casamento deles. Que honra poder estar participando desse momento aqui, e mandar um abraço para eles, como padrinho de casamento, também hoje como vereador, é bela homenagem, Kinkas. E para finalizar também, mandar um abraço para os nossos amigos corretores de imóveis, na nossa cidade. Não sabia também do vereador Cuiú, do Jair. Um abraço aí, parabéns pela data comemorativa, que será agora no dia 27. Sem mais, presidente, obrigado pela palavra. E aí